Teto para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Alfredo Neto, que antes de trazer aí o destaque do setor policial, fala pra nós aí do panorama do tempo, meu amigo, já que o senhor está todo agasalhado aí, mais uma manhã gelada, hein, Alfredo? Bom dia! Bom dia, Israel, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos, tá gelado, tá amanhã, que está chamando a atenção por conta daquele friozinho típico do inverno, que felizmente retornou, mas está aquele frio que chamou a atenção, porque muitos acreditavam que ia dar aquela esquentada no clima, por conta de ontem à tarde dar uma melhorada, mas da noite para a madrugada o frio retornou com força e hoje promete que os termômetros sejam menores do que os previstos e registrados ontem. E chama a atenção, Israel, porque diferente de ontem, parece que o pessoal acabou se assustando com o frio, então tínhamos aí uma movimentação mais tímida nas ruas de Três Agosto, hoje a movimentação já está um pouco mais intensa, o pessoal que se agasalhou bastante para poder ir às ruas, fazer exercícios, para poder fazer aí os seus compromissos diários, ir para o trabalho, ir para a escola, o pessoal retomando a rotina normal, independente do frio. Mas, é claro, não é aquele frio que de todo o sul, Mato Grosso, se sabe. Enquanto está assim nublado e o vento está um pouco mais parado, está um pouco mais quieto, o frio é suportável. Mas quando abre o tempo, que fica aquele céu azulzinho, aí o pessoal já sabe que, por mais que durante a tarde vai esquentar por conta da irradiação solar, é claro, sabe que quando chegar a noite, madrugada e amanhecer no horário como esse, o frio é de rachar a canela, como dizem os nossos amigos da Construção Civil. Israel. Ontem, inclusive, o senhor disse uma frase muito inspiradora, né? Quem tem boleto que saia para trabalhar. Então, esse é o meu dilema, viu, Alfredo? O meu dilema para a gente agora é isso. Tem um boleto, não interessa o tempo, vamos trabalhar. Mas vamos lá, Alfredo, vamos falar do setor policial, meu amigo, porque, ei, rapaz, teve um carro que foi roubado lá no Jardim Guanabara, é isso mesmo? Isso, Israel. Ele foi recuperado pela polícia lá no bairro Guanabara. Esse carro é de Andradina, no estado de São Paulo. O motorista desse carro estava aqui em Trasagas, teria levado o carro em uma oficina aqui no bairro Vila Nova, na rua Gineroso Siqueira, e da frente desse local o carro teria sido subtraído. Durante o dia, ele recebeu informação de que menores estariam usando o carro para praticar os mais imagináveis crimes de trânsito nas ruas de Trasagas, fazendo uma barbárie nas ruas, e que esse carro estaria nas regiões ali do bairro Parque São Carlos, Guanabara, Vila Aro. A polícia militar foi avisada pela vítima, foi feito rondas pelaquela região e o carro foi encontrado na rua Diógenes Marques, abandonado, com o contato ali feito, uma ligação direta, um câmbio estourado e o carro parado no meio da via pública. O carro foi recuperado, a vítima foi até o local, conseguiu dar partida no veículo e levar o veículo até o pátio da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o carro foi passado ali para a polícia judiciária e posteriormente, após ser feito o boletim de ocorrência, devolvido para a vítima. E naquela região também, Israel, foi recuperada uma moto, uma moto Honda Bis vermelha, que teria sido furtada na Orla da Lagoa, ali de frente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde essa moto teria sido furtada antes de ontem, na segunda-feira, e ontem, terça-feira, ela foi recuperada ali em frente à Capela São Geraldo, na rua Yamagut Canquite, também nas proximidades do bairro Guanabara, Jardim Carioca. Possivelmente também por menores que teriam utilizado essa moto para poder cometer os mais imagináveis crimes de trânsito, porque eles pegam, saem depredando as ruas, passando em alta velocidade, atravessando preferenciais, dando cavalinhos de pau e depois abandonam os veículos. Agora a polícia civil vai ter que investigar o caso para saber se os dois casos têm ligações ou se são um grupo de menores aí que não se conhece e estão praticando esse tipo de crime aí e deram o azar de praticarem no mesmo período para descobrir quem é e assim tomar aí as medidas cabíveis para evitar que outros trabalhadores se tornem vítima desses adolescentes infratores que acabam dando prejuízo, dor de cabeça e frustração para a sociedade. Já que um trabalhador que depende desses veículos para poder ir ganhar o fonte cada dia acaba tendo prejuízo maior para ter que recuperar esse veículo e deixá-lo em condições de rodar novamente, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Que situação, né? E qualquer tipo de bens, né? Se você tem roubado, furtado, poxa vida, é um prejuízo e um trauma muito grande.